A nossa roupa é contente, mirando a recepção, também mirando o quanto rende da Biblioteca Nacional. Ainda não tem que criar lugar, tem que ter para fora. Isso mostra o interesse para o nosso idioma e o papiamento tem e ojalá que siga assim o caminho daquilo nos seguir enriquecendo o idioma e seguir promovendo e cuidando aqui para o papiamento não morirmos nunca mais. O papiamento de Aruba está etimológico segundo a palavra e o seu origem e isso é um conteúdo bom e fonológico que é muito importante para nós promovermos aqui. De maneira que a exposição está muito bonita para terminar de hobby-book, tanto de palestra como de material que me indicou de maneira também que a senhora Marilina acabei de apresentar. Meu mês, assim, uma roupa mais de papiamento. Uma outra roupa importante, assim, para não somente render a Aruba, conhecer o mecanismo, conhecer a palavra no papiamento que é um bom papiamento, e, assim, a queda de 15 anos com a queda oficializada pelo meio de copiamento de Aruba, que é uma roupa importante para poder, assim, conhecer e enriquecer o mês com a palavra no papiamento, toda maneira como trazer uma frase, toda palavra que não tem existido. E, de maneira, nós podemos pensar com Aruba por estar contento com o Departamento de Cultura e tanto a Fundação Lanta Papiamento, nossa roupa e contenta com a noite aqui, com o seu éxito, mas também a nossa Aruba, que saia de apreciar e que a atender a nossa chamada, com a presencialidade aqui.